Chuazeros! Chegamos nesse canal mais uma vez, pera, eu vou fazer esse canal. Mas toda vez que eu vim nesse canal eu tomo uma... Eu tomo um assunto. Eu tomo um assunto muito diferente. Sabe o que é legal? Porque não é sobre o nosso que... Não, não. O que vai acontecer é o seguinte. Hoje só você vai tomar um assunto. Saudades de canguru. Saudades de canguru. Saudades de canguru. Não, não, não. Saudades de cacete. Cara, eu vou botar o total de fora do canguru, cara. Canguru me deixou trauma. O que é canguru, velho? O que eles estão falando? Aqui tem um vídeo pra vocês assistirem. A gente foi lá pro Rio uma vez. E a gente gravou basqueteiros contra boleiros. A gente colocou os basqueteiros pra jogar o futebol. Todos os caras do basquete aqui de São Paulo. Os caras do futebol. É, a gente... Vocês ganham. Só os caras que bebem cerveja. Caralho, meu irmão. Mas perderam os caras do basquete, futebol... O canguru, meu irmão. O canguru, meu irmão. O canguru é... Pessoal de basquete jogando futebol. É, então. É. Mas olha só. Eu quero ser justo. A minha praia é beber cerveja. Caralho. Caralho. Não jogou ninguém que um dia já chutou uma bola aqui. Os caras são... Não. Não. O Pedro chuta bola. O Zen joga bola. O Felp joga bola. O Felp joga bola. O Felp joga bola. O Felp joga bola. Ele quase bateu uma cabeçada. Ele quase acertou a trave. Amém? É sério, cara. E ele corria muito. Mas é uma praia que eu nunca vi na minha vida. Ele tava aqui no lado de tambalar. E ele pulava por cima da trave, irmão. Ele passava uma trave. Antes, dois por cento. Um abraço também. Dois por cento do chapéu. Beleza. Eu quero ver. Eu quero ver. Também. Manda esse link, por favor. Olha. O negócio é o seguinte. Primeiro eu vou fazer as apresentações. Estamos aqui com o Goncola. Pedrão. Gabriel. Estamos aqui com o Will. No meu momento, pedi por favor. Se inscreva no nosso canal. Valeu. Valeu. Obrigado. Uma honra pela primeira vez estar aqui participando. Nossa. Espero vir mais vezes. E estamos aqui com o Goncola. Uma honra minha também. Canal da Divisão. Se inscreve. Deixa lá aqui nesse. Que esse canal aqui é fera. Exatamente. E eu vou falar. Calma você que é basqueteiro. Que tá falando. Que que está acontecendo que tem futebol. Vai ter futebol e continua tendo basquete. Então relaxa. Fique tranquilo. Este jogo. Este desafio. É o terceiro desafio já. Porque já rolaram dois desafios. Já rolou o primeiro que foi lá no Gol Contra. O segundo que foi lá no Will. E agora nós vamos ter o Tirateima aqui. Fizeram um desafio no Will. Botamos o Will deitado. Lá no Foot Feras. Lá no Foot Feras. É isso. E o terceiro vai ser aqui. Agora vai ser o Tirateima. Nós vamos resolver essa parada. Eu e Gabriel vamos resolver. Vamos ganhar. O desafio vai ser o seguinte. Eu e Gabriel. Vamos jogar contra Will. E Pedro. E Thiagão no Gol. Contra os dois. Exatamente. Você está contra os dois. Você está ferrado. Quatro chutes tampando o olho. Vai ser o desafio pirata. A gente vai colocar a camiseta aqui. Tem direito a quatro chutes. E o último vai ser um show out. Fechado? Quem quiser mais pontos. Ganha. É isso aí que está na hora. Você não quer equilíbrio. Não quer equilíbrio. Tem que tirar um ponto de falta. Ah, então está para eles. É, é, é. Vai passar com o passeio da Rony. Vai passar com o passeio da Rony mesmo. Não está achando graça não. Está achando graça. Eu também não estou não. Eu também. Eu não estou entendendo essa graça aqui. Bora para o desafio. Bom, a primeira chuta vai ser o Will. Quatro chutes para o Will. Ah, quatro diretão? Quatro diretão. O pior é que parece fácil, mas não é, velho. É, então. Parece mó fácil. Não está achando que é fácil. Não está achando que é mó. A situação é só tapar o olho até chegar no outro é fácil. Não, não está achando que é fácil não, velho. Chuta com o pé. Vamos lá. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai no seu tempo. Tranquilo. Vai no seu tempo. Meu Deus! Inacreditável. Inacreditável. Isso é inacreditável. Tá entendendo? Cara, meu óculos ainda está mexendo. Está sem foto. Puta, eu estou com meio olho. Vamos aí. Vai! Will, olha só. Eu confio em você, tá, meu querido? Oh, errei um, galera. Não, não. Esquece os erros. Sua foto é muito aqui. É! Vamos! Nada. 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 Está tranquilo, velho. Desculpa, velho. Não, está tranquilo, cara. Está tranquilo. Quatro chutes. Dois gols. Dois gols. Parece que, mano, é uma sensação muito estranha. Faz isso em casa. Tenta, sei lá, eu vou passar o dia assim. Mas é muito ruim. É uma sensação estranha. Bate aqui. Flo, eu começo? Você começa, eu começo. Não. Pode começar aí, tio. Não! 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 Na roda, na roda, né? Pedrão, o que você tem a dizer desse chute aí? Eu tenho a dizer que... Depois fala que não tem sorte, né? Não, mas como bate? Não, mas como bate? Como bate? Você acertou porque eu ajudei. Como bate? Vamos, que título? Vamos, Wilton. Vamos, Wilton. Não é pior que eu estou olhando assim, ó. Eu estou assim, tipo, olhando para o alto. É, você tenta achar uma posição que é melhor para enxergar. Só que eu estou dando uma merda. Boa! Não foi como a gente queria, mas está bom. Nem isso. Temos um empate. Último chute. Agora vai. Boa! Eu falei que temos um empate. O que eu falei? Então agora eu vou contra, vai ter que tirar essa. E depois a gente vai para o shootout. Fechado? Malandro. Que loucura. Por que eu estou na câmera com essa porra assim? Gabriel, observe este momento. Ai! Sempre perto. Sempre perto, cara. Descobrimos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Peguei mal na bola, velho. Muito emoção. Peguei muito mal, pô. Peguei muito mal. Muito emoção. Gabriel, vem cá. Agora nós vamos nos consagrar. Só nos consagrar nos caras. É isso. É isso. Eu vou me consagrar no chua. Exato. Esse é o seu momento agora. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Ai! Está ficando indignante isso, cara. Guarda chute, Pedro! Para quem não entendeu, corre lá nos outros dois vídeos. Essa aqui é? O Pedrão contra o Thiago. Está bem... Está bom demais esse vídeo. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Chegou o seu momento. Você sabe, está empatado, hein, Gabriel? Chegou o meu momento. Aqui é dois a dois? Dois a dois. Vai terminar sim. Se você acertar três das quatro, já acabou. Tem que ser um bom amigo e perder, viu? Você está certo aqui? Está aqui, Chico. Me ajuda aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Eu não confio nesses caras também. Mano, olha esses caras, velho. Mano, isso aqui é... Cara, eu não tenho noção. Você fica totalmente perdido. Eu estou de óculos. Aí o foco está meio desfocado. Thiago! Está preparado, né? Caralho, ele é muito certo. Mas na moral, sigam o canal do Thiago, porque ele é um cara sério. Um cara focado. E sigam o canal do Thiago. Você vê que a gente não está muito bem, que até a bola... A gente não está nem sabendo posicionar a bola direito, olha lá. Cara, como vocês bateram tão bem na bola? É impossível. Não, agora você vai. Vai, eu acredito. Ei! Confiança! Caramba, bateu bem. Thiago! Mas aí, eu não vi nada. Na hora que eu cheguei na bola, eu só senti. O que a gente está pegando aqui é a essência do futebol. É isso. Que é sentir. Não é... É sentir. Eu queria Mestre Kami. Primeiro sentido, sem visão. Ah, é o senhor Miyagi. Mestre Kami é o Dragon Ball Z, o animal. O Miyagi falou isso. Tá tranquilo, tá igual. E o bagulho é Mr. Miyagi. Vai, vai, vai! Ah, o senhor Miyagi. É impossível. Eu não consigo voltar na direção, eu não consigo voltar na direção. Não estou com a forma... Não, não... É difícil pra cá, eu parei que era difícil pra cá a gente... Míster Miyagi, está vendo? Esses cariocas agora, tudo é Míster. Míster, Míster. Míster Miyagi, pô. É mestre. Você chegou, ô, senhor Miyagi. Aí, é meu momento. É meu momento. Exato. Não atrapalha o momento do meu companheiro. Ai! É impossível! Calma! 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 Você tá gritando por ele! Eu não quero mais! Vai dar tudo certo, vem cá. Gabriel, vem cá. Vou dar um tutorial pra ele, tá? Tutorial. É pra vocês que dizem! Vai! Foi no meio! Foi no meio! Aqui, 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 ó! Faz o botinho! 0-2 Vai dar dentro? Vai dar na cabeça? Vai dar na cabeça? Ai! Ai! Eu tô puta! E meio não, eu sou do seu time. É verdade. Vamos para o shootout, agora está 3x2. Pra quê? Pra gente! Conta de quem? Conta só quando, hein? Não! E agora, cada um vai ter um shootout. E quem fizer, mais vai ganhar. E quem fizer, menos vai perder. Já dizia o... Eu tô cansado... De apanhar... Nessa vida! Caralho! Vai! Que? Olha isso! O Gabriel tava indo comemorar o quê, Gabriel? Foi quase! Mas tá tudo bem, tá 3x2! Caramba! Foi quase, velho! Tá lindo! Vida aqui! Vida aqui! Vida aqui! Vida aqui! Vida! Vida! Tiago pegou o Pedro pra Cristo! Não está longe de mim! Não, mas o Pedro fez alguma coisa pra ele! Eu fiz alguma coisa pra ele! É tipo história de anime aí! Depois ele vai dar ponte! A história dele é... Eu pedi pra ele fazer alguma coisa diferente! Vamos ver o que vai sair! Vamos ver o que é diferente! Não, porra! Perdi a chance! Não! Caralho! Que que é isso? Você não sabe o que é shootout, não? Meu irmão, vamos! Shootout! Pode entrar na área! Claro que pode entrar! Eu entendi por que que ele parou! Afunda o goleiro, velho! Pode entrar na área! Pode entrar na área! A regra oficial do shootout diz que você tem 5 segundos! 5 segundos! Você pode sentar dentro da área ou não! Mas a gente não tá marcando 5 segundos! Você pode entrar na área, você pode dar o carrinho nele! É! Você pode pegar a bola! O goleiro não tem falta, entendeu? Seu lixo! Quem ganhou? Perdeu de novo o Pedro! Quem ganhou? Quem ganhou? Eu falo quem ganhou! O YouTube acabou de ganhar! Eu quero falar o seguinte! Vem cá, vem, cara! Caralho! Eu ganhei! Ninguém fez isso em mim! No shootout eu ganhei! No shootout eu ganhei! Juta aí! Juta aí! Esse moleque pegou tudo, cara! Esse foi o desafio! Esse foi o desafio! Quem saiu o campeão? Quem saiu o campeão? Nossa! Tá estranho pra cara! Cara, o mundo tá muito foda! Cara, muito! Tá em HD! A gente perdeu! Mais um desafio! Gostei muito! A gente tá nosso na volta! Na volta! Desafio de pergunta! Seleção! Vou acabar com a vida de geral também! Mas eu quero saber o seguinte! É que o Will Godbeth tem regra no canal dele! Fala do meu time! Quem é que ganhou tudo? Quem é que vai ganhar tudo? A sorte! Oi! A sorte ganhou! Calma aí! Pera aí! Segue o canal! Segue o Gol Contra! Segue o Putiferas! Segue! Caralho! Segue o canal de todo mundo! Deixe seu like! Comenta aí o que você achou! Se você achou da hora! Faz na sua casa que é da hora! Faz na sua casa que eu achei bem da hora! A quinta divisão! Um youtuber que agora... Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Valeu!